Eu só chego Me avisando que o dia vai raiar Nesse instante eu pergunto a mim mesmo Quando a gente se conta outra vez E em silêncio abra a porta e vou saindo Vou embora lembretindo tudo que a gente fez E em silêncio abra a porta e vou saindo Vou embora lembretindo tudo que a gente fez Valorize você também as empresas que apoiam a sua comunidade Serve Lar Supermercado Ideal Rio, materiais para construção, do básico ao acabamento Com as melhores marcas do mercado Avenida Getúlio Vargas, 209, no São Francisco Telefone 3227-3314 3227-3314 Ideal Rio não é dez, é mil Caseiros Lanches Lanches, sucos, bebidas, porções e cachorro quente Rua Rui Tormoreira Rodrigues, novecentos e dezenove No São Francisco Telefone 3216-2592 3216-2592 Caseiros Lanches Saúde é coisa séria Quando você precisar de medicamentos Escolha a farmácia Drogazé Também com produtos de perfumaria Atendendo você com dedicação e responsabilidade Rua da Pé 439 No Jardim Novo Mundo Disque Remédio 3226-7176 3226-7176 Farmácia Drogazé Valorize a sua empresa apoiando o Espaço Aberto 104,9 De segunda a sábado você ouve aqui na rádio Espaço Aberto FM O programa Sertanejo Classe A Apresentação de Fabiano Farias De segunda a sexta das cinco e meia da tarde até as sete da noite Aos sábados das oito às dez da manhã Espaço Aberto FM Alô amigos da Rádio Espaço Aberto FM Aqui é Clóvis Silva O clovão Aqui Angélica Cristina E aqui o Tom Zan Estamos aqui toda segunda-feira Das vinte às vinte e duas horas Com o programa Sertanejo Casa de Caboclo Ligue e peça a sua música Graças a Deus É uma casa abençoada Alô amigos Aqui é a Lorena E aqui é a Rafaela E nós também estamos aqui Na Rádio Espaço Aberto FM Vem com a gente Não esqueças nunca que Jesus um dia Renasceu das águas Agora duas e um Conforme eu tinha falado Agora tem entrevista E como diz o humorista O Kleber Rosa O que faz o Chico da Tiana Como diz ele Vortemo de Vorta E vamos conversar um pouco com a nossa convidada Dentro do Bate-Papo com Marquinho Hoje nós aqui na Rádio Espaço Aberto No programa Tarde Sertaneja A gente está recebendo Joyce Ferreira Ela é terapeuta Massoterapeuta Coaching Informação acadêmica Ítalo Brasil Seja bem-vinda A programação da Rádio Espaço Aberto FM Tudo bem Joyce? Olá Namastê Gratidão Gratidão Ao Espaço Aberto A FM Centro 4 Que me deu essa oportunidade De estar compartilhando com vocês Eu estou bem sim Marcos E feliz Por esse convite Primeiramente O que é a massoterapia E o que isso ajuda no corpo das pessoas Marcos, como eu disse Para você no particular E você acabou de dizer Você está falando na massoterapia Mas eu sou terapeuta Massoterapeuta Coach Entre outras formações acadêmicas Então sobre a massoterapia Ela é um conjunto De diversas práticas Que tem como objetivo Tratamento de pacientes Em diversas áreas Através das massagens Porque na realidade Massoterapia É terapia Através das mãos E dos pés Também É uma terapia Ao mesmo tempo Se dá assim O nome de Um termo geral Global Que seria a massoterapia Seria A prática De diferentes técnicas Com o objetivo De tratamentos variados Benefícios para o corpo A gente trabalha muito No mundo holístico Com práticas De massoterapia Entre terapias integrativas Então assim Existe um quesito Da parte Terapias holísticas Ou terapias integrativas O que seria isso? O que seria o tratamento De diversos problemas Da saúde Como Ansiedade O sono No caso da insônia Dores físicas Musculares As tensões Do dia a dia Que se agregam muito No nosso trapézio Escápula Costa Enfim Os bloqueios energéticos No geral E também são usados Como os tratamentos Complementares Por isso que a gente fala assim Terapias integrativas São complementares Nós nunca tiramos remédio De ninguém As pessoas vão se adaptando O corpo vai se adaptando Com a interação Com o trabalho Do terapeuta O massoterapeuta E você vai obtendo Fantásticos resultados Então assim São chamados Tratamentos Convencionais Isso dentro das terapias Holísticas Onde inclui a massoterapia Benefícios para o corpo São diversos Marcos Diversos Diversos Vocês ouvintes Eu acho que a maioria Já tem passado Por algum tipo De terapia Ou de massoterapia De massagem Enfim Lembrando-se Que massagem Não quer dizer Só parte erótica Massagem erótica Não Massoterapia É o que eu disse É um tratamento De terapias integrativas Então assim É um espaço No qual você tem que dar Abrangência Para o seu corpo Receber Saber Ter E lidar Com esse conhecimento Então existe esse diferencial Das massagens terapêuticas Entre massagens eróticas E os benefícios São muito grandes Como eu disse Além de Tratar insônia Estresse Enfim Gente É um conjunto É um conjunto De forma Que se apoia Levando ao bem estar Na teoria De compreensão Integral Ou seja O todo Está em cada parte E em cada parte Se encontra o todo Do nosso corpo Que é a psicossomática A somatização De um todo Ô Jorge Então a pessoa Que qualquer coisa Está Ansiosa Não tem paciência É um pouco Estressada E às vezes A pessoa Que tem um pouco De insônia Não consegue dormir Então a massoterapia Ajuda Sim Muito Nossa Perfeito Por quê? Porque a gente Trabalha com compostos Específicos Pode ser um composto No qual eu mesmo Fabrico Eu gosto de fabricar Os meus E tem as essências Os olhos essenciais Que a gente Vai estar colocando Sobre os chakras Que quem entende Da massoterapia Ou das terapias integrativas Sabe dos sete chakras Então assim É um alívio Perfeito Maravilhoso Para esse tipo De insônia Que você perguntou Foi sobre a insônia O estresse Enfim E as pessoas Que Às vezes Por alguma coisa Acaba fazendo Alguma Cirurgia Tá se recuperando Ainda Às vezes Andando Até com um andador Em casa Fazendo Começando a fazer Fisioterapia Aí nesse caso Mesmo Com um pouquinho De dor ainda A massoterapia Ajuda? Sim Perfeito Marcos Ajuda E eu complemento Eu sempre digo Assim A alopatia Ela não anda Sem as terapias Integrativas Totalmente E vice-versa Que na realidade A massoterapia As terapias integrativas Ela tá sendo A medicina do futuro E É maravilhoso Por exemplo Depende da dor A patologia O porquê Que essa pessoa Tá usando Um andador Ou fez uma cirurgia Então assim A gente vai Lá na raiz Buscar raiz E vem tratando Dessa raiz Então assim É maravilhosa Você trabalhar Tanto Com o óleo Essencial Específico Para aquilo Como a parte Da massagem O alívio Das dores E Eu tô perguntando Porque Nós temos Uma Ouvinte Que É bem De idade Já E um tempinho Atrás Em casa Caiu Quebrou O fêmur Que Deve fazer cirurgia Agora tá usando O andador Tá começando a fazer Fisioterapia Aí nesse caso Ajudaria também Né? Sim Ela caiu Quebrou o fêmur Isso Fez cirurgia Tá se recuperando Começando a fazer Fisioterapia Anda com o andador Sim Claro Né? Desde que ela busque Né? É Uma pessoa certificada Marcos Porque assim Lembrando que Dentro da parte Massoterapia Como eu disse Existe ainda Um preconceito Existe muitas Garotas É Garotos São profissões dignas Sim Mas que às vezes Coloca lá Que é terapeuta Ou massoterapeuta E na realidade Não tem uma certificação Né? Ela não é registrada Pela OMS Ou pela Abrat Então assim Desde que você tenha Esse certificado Que você pode estar Trabalhando dentro De qualquer hospitais Ou em qualquer local Com certeza É maravilhoso Essa junção De fisioterapia Com a terapia Ou massoterapia E Você que está em casa Está ouvindo aí Interessa Alguma coisa Pode Estiver acompanhando No Face Pode mandar Pergunta nos comentários Ou pode mandar Na massoterapia Tem alguma faixa De idade De que ano Até que ano Não Não tem A única Vamos dizer assim O que a gente Sempre aconselha É de menor Né? Ou bebês Lógico Bebês os pais Vão levar Né? E de menores Acompanhando dos pais Acompanhando dos pais Também Ou pelo menos Com uma autorização Eu por exemplo Eu trabalho Idosos Gestante O público feminino Masculino Né? Assim Sem restrição De idade E Aí dependendo dos casos O tratamento Tem algumas Sessões Ou tem Alguns meses Que a pessoa Tem que ir fazendo Né? É Cada caso É um caso Né Marcos Cada patologia É uma patologia Diferenciada Então assim Existem pessoas Que a gente fala Assim Olha O teu caso Em quatro sessões Tá ótimo o tratamento De repente na primeira sessão A pessoa já tem um resultado Assim De oitenta por cento Outras cem por cento Outras vinte por cento Não é milagre Depende da interação Do paciente Ou do consultante Comigo Né? Tô falando de mim Né? É Outras Vai precisar De às vezes um mês De tratamento Ou mais Tem pessoas Que ficam comigo Anos Anos Porque gosta Pra também tirar As energias densas Né? Condensadas Vibracionais Entre outras É Vamos supor É um caso De ansiedade Ou de insônia Aí logo Nas primeiras sessões Já tem o O efeito Sim Já tem o efeito Porque Né? O O óleo essencial O composto Que eu fabrico Né? Ele já dá Essa abertura Pro sexto chacra Pro sétimo chacra Né? Enfim Para os sétimo chacra Que a gente trabalha Né? E automaticamente Né? A pessoa vai se liberando A parte energética Né? A musculatura E vai ter melhor noite de sono Né? Como a ansiedade Por exemplo Nesse Esses dois Três anos aí Que a gente vem vivenciando Só tá trabalhando Insônia Ansiedade Dores Até mesmo dores da alma Bom A gente vai ter que Colocar um O apoio cultural Agora E daqui a pouquinho A gente continua Valorize você também As empresas Que apoiam A sua comunidade Dodói Não tem hora Tratamento tem X-PET 24 Um serviço Extensivo Da XODÓ Clínica Veterinária Agora Para sua Tranquilidade Aberto 24 horas Com internação E UTI Para seu animalzinho Rua Raul Silva 672 Na Redentora Telefone 3235 3497 3235 3497 Crise Crise que nada A Joia Alarmóveis Lança grandes promoções Em armários Para cozinha Jogos de salas Racks Jogos de quartos Tramas e colchões Ah Painéis para TV LED LCD Estão ainda mais baratos São mais de 20 modelos Entregamos e instalamos Jogos de alarmóveis Rua Juno Álvares Pereira 1429 No Parque Estoril Fone 3227 9335 3227 9335 WhatsApp 99149 5279 João Suzana Suzana e Vinícius Valoriza Sua empresa Apoiando Espaço Aberto Alô amigos O abraço do Roberto E o tá bem gostoso do Meirinho Toda sexta das sete às nove da manhã Todos os sábados das seis às oito da manhã E aos domingos das nove e meia às onze e meia Estamos aqui com o programa Roberto e Meirinho É sucesso É eu bem Alô amigos da rádio Espaço Aberto FM Aqui é o Fabinho Junto com meu amigo Zequinha Estou aqui Todo sábado das quinze e trinta às dezoito horas Com o programa Estação Sertaneja Ligue e participe Alcançando o primeiro lugar Espaço Aberto FM Alô amigos da rádio Espaço Aberto FM São José do Rio Preto Aqui é o perturbado O lutador apaixonado Toda segunda e terça-feira Das sete às oito e meia da manhã Estou aqui com o programa Espaço Sertaneja Vem comigo Vem Eita nós aqui outra vez Nós está aqui juntinho com vocês Aqui na sede da nossa rádio Espaço Aberto FM Um abraçamento para essa cabocaiada Essa carpiraiada tudinha Aqui é o Ademar da Zanete Mineirinho Eu também estou escutando o programa Tarde à Sertaneja Com esse cabocinho Marquinhos Santos Outro em absurdo de vão Bate papo com Marquinhos É estamos de volta Aqui no Tarde Sertaneja Hoje a gente está Hoje a gente está conversando com Joyce Ferreira Ela é terapeuta e maçoterapeuta E E formação acadêmica Itulobrasil E só lembrando que amanhã Tem jogo do Brasil E não tem o Tarde Sertaneja Mas aqui não vai vir Então Amanhã não tem o programa Tarde Sertaneja E se você quiser fazer alguma pergunta Para Joyce Pode mandar Essa pergunta Nos comentários do Facebook Pode mandar no WhatsApp Aqui da rádio Também Pode ligar se quiser Pode ligar se quiser Então A Joyce Ela pode tirar todas as suas dúvidas Porque É um Um assunto que Ajuda muito A gente Em várias Em várias coisas Ajuda em várias Coisas Não é Joyce? Sim Na Massoterapia que a gente está falando Ajuda em várias Várias coisas Muita gente De Acho que De várias idades Que É atendido por você Tem Tido Resultado Olha Marcos Raramente As pessoas Que passaram Comigo Esse Leque É muito abrangente Eu só tenho que agradecer Porque Os benefícios São fantásticos Principalmente Quando eu digo Eu vou citar um exemplo Que você falou Em relação É muito bom Por quê? Porque hoje Como eu disse A gente está vivendo Um momento De dores Essas dores tensionais Essas dores tensionais Aqui Que pega o trapézio Escápula Tem o tal Do torcicolo Que é um nódulo Que entra aqui Na nossa escápula Esse torcicolo Não existe em medicina Nenhuma É o nervo ciático Que é muito tratado Também comigo Nervo ciático Você vai tomar Antiframatório Antibiótico Na alopatia Não vai resolver Porque o tratamento É natural Tem que ser Remédio natural Para desenframar O nervo ciático E soltar esse nódulo Da sua escápula Então assim Todos que estão Comigo há anos Eu fui uma das primeiras Das pioneiras Em São José do Rio Preto Só agradece E eu que agradeço Para eles confiarem em mim E estarem comigo Todo esse tempo E faz quanto tempo Que você trabalha Nessa área? Eu desde criança Eu falo Eu nasci Já com esse dom E aí fui estudando Desenvolvendo Estudando Estudando Cheguei a ter Formação Ítalo Brasil São formações europeias E dentro dessas formações Existe Linguagem do incôncio Que só eu trabalho Eu acredito Até 2019 Eu trabalhava A nível Brasil A linguagem do incôncio Agora eu já não sei Se tem outras pessoas Como outras técnicas Também abrangente Europeias Que só eu trabalho Principalmente no estado De São Paulo Eu já estou A pergunta Você perguntou Quantos anos Eu falo Eu nasci com o dom Mas assim Especificamente Dentro uns 15 anos Com clínicas Mesmo Trabalhando Dando atendimento A hospitais Enfim A todos que precisam De qualidade de vida Bem estar Saúde Ah então Não é num lugar só É clínica Hospitais Onde chamar A Joyce Você está indo Sim Eu dou atendimento A domicílio Hospitais Qualquer local Por exemplo Se Vamos dizer assim Você fez uma viagem longa Você chegou Está hospedado Em um hotel Nisso O teu nervo Você acha que trava Ou você chega Muito cansado Com muita dor Não pode ir até A mim Eu vou até Você também Acho que foi ontem À noite Eu vi Nas redes sociais Que você falando Por causa Da entrevista Na rádio E tal Aí o pessoal Marcar Para a agenda Para outro dia Aí alguma coisa Lá que falava Negócio de terapia Das cores Como que é isso Cromoterapia 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 É você tratar Né O próximo ser humano Quem te procura Com as cores O que seria Nós temos Como eu disse Nós temos Sete chakras Tá Não sei Se os ouvintes Aí quiserem Fazer pergunta Ou se conhece Ou se você também conhece Quais são os chakras Né Nesses sete chakras Jéssia Só para o pessoal De casa Entender O que é Chakra Que as vezes Falam Tantos chakras Tantos chakras Aí o pessoal De casa Pessoas mais simples Aí fica Meio perdido Chakras São centros Centros de energia São os nossos Próprios órgãos Centros de energia Onde eles Estando abertos Eles vão receber Mais fácil A capacitação Vibratória O desequilíbrio Né É um assunto Que a gente Precisaria De estar em outra Hora Falando mais Sobre os chakras Tá Mas resumindo São assim Por exemplo Nós temos sete chakras O sétimo Seria aqui O topo da nossa Cabeça Coroa Né A nossa conexão divina Nós vamos ter o sexto Que tá aqui O pessoal fala Sexto sentido Né Enfim Que é a sobrancelha Ó Aí nós vamos ter o quarto Tem pessoas O Marcos Né E os ouvintes também Que as vezes Tem muita dificuldade E tá sempre Com a amígdala Enframada Que que é Esse chakra Aqui ó Ele tem que ser Trabalhado Que a pessoa As vezes fica Só engolindo 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 Não joga pra fora Aquele ditado O que você não fala Te mata Né Então assim São os nossos Né Órgãos Esses centros Né Que ficam abertos Né Coração Quarto chakra Tem pessoas Que tem um infarto Um AVC Sem saber Que tá ligado Ao chakra Alguma coisa Captada pelo chakra Aí nós vamos ter Terceiro Segundo Primeiro Raiz Base Mãe Que seria O sexo Né Que é onde se trata Muito né Problema com ereção Ereção retardada Ejecuação precoce A falta de libido Né Na mulher No homem também Então assim Os chakras São centros de energias Que estão No nosso próprio organismo É um assunto abrangente Como eu disse Pra especificar melhor É Que essa Área de massoterapia Ela é bastante Extensa Aí tem Bastante coisa É Tudo Dividido Cada coisinha É uma coisa diferente Né É Por exemplo Eu vou citar pra você O reiki O reiki É sublime Né O que que é reiki Tão sublime Porque hoje gente Nós trabalhamos Dentro do hospital Qualquer hospital O SUS Né Já nos contrata Pra estar trabalhando Com reiki Né Pra ajudar As pessoas Que estão ali Né Reiki Imposição de mãos Agora é lógico Não é só impor a mão Né A gente tem toda a prática O estudo O ritual Né Que é levar a energia De cura Né Pras pessoas De alívio Né Porque Gente Nunca promete cura Porque você não sabe O estágio Né Daquela patologia A gente fala Bem estar Qualidade de vida Alívio Mas dentro do SUS E qualquer rede Hoje Né Enfim A OMS Ela já nos contrata Com reiki Entre outras terapias Por isso que são assim É um leque Muito abrangente mesmo Pra estar se falando E das terapias Das coisas Como terapia Que você estava falando Pra aqueles casos Que a gente falou Agora há pouco Que nem ansiedade Insônia Também Como terapia Pode ser usada Qualquer Qualquer Terapia Tá Trabalha Parte da insônia Da ansiedade Porque veja bem Às vezes A pessoa chega Até mim Citando O problema De insônia Né Primeiro O que eu vou fazer Com essa pessoa Antes de chegar Na massa Ou terapia Uma terapia Uma anamnese Tá Pra saber Qual que é o motivo Que leva essa pessoa Até a insônia Que é por isso que a gente fala A medicina alternativa As terapias integrativas Ela Vai lá na raiz Ela busca a raiz E traz Pra ser tratada Pra fora Então é de dentro Pra fora Né Então assim Fantástica Super recomendo Tá A todos E As pessoas Que Tiver alguma dúvida Pode Perguntar Fazer pergunta Pode ligar Pode Manda zap Pra ad Perguntar no facebook Que a Joyce Aproveitar Que a Joyce Que a Joyce Tá por aqui E Aqui Em Rio Preto É Que lugar Mais ou menos A Joyce Se atende Eu atendo Em parceria Com qualquer instituto Né Desde que as pessoas Queira ser atendido Em instituto Porque eu fechei Minha clínica agora Né Na pandemia E montei Uma sala Também aqui No Mansur Daúde Próximo Do Alsta Fica entre Aqui o O Alsta E a igreja São Judas Tadeu Então eu tenho Dois locais De atendimento E atendo Em qualquer lugar Que for necessário Hospitais A domicílio Como eu disse Né E Quer deixar As redes sociais Eu tenho A vontade Eu tenho O Instagram Né Que é o Joyce Ferreira 2908 Tenho também O meu Facebook Né Eu tenho O Terapeuta E maçoterapeuta Holística Joyce Ferreira Tenho a minha página Do Facebook Comum Né Que é Joyce Ferreira Tenho o canal No Youtube Também Terapeuta Maçoterapeuta É Coach Né São tantas páginas Que eu até acabo Esquecendo Marquinhos Mas Então Então Vamos lá O Youtube O Youtube O Youtube Qual é? O Youtube Qual é? Terapeuta Maçoterapeuta Né É Holística Tá E o Instagram Qual que é? Joyce Ferreira 2908 E o Face? Terapeuta E maçoterapeuta Joyce Ferreira Bom É Que mensagem A Joyce Deixaria Para os nossos Ouvintes Da Espaço Aberto Saúde 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 é tudo Gente Eu acho Que isso Que nós Vivemos Estamos vivendo Veio pra nos ensinar A lidar Com O nosso próprio Eu Com a nossa Própria essência Com o nosso Corpo E com a nossa Expansão de consciência Então assim O que eu deixaria Em aberto Esteja aberto Para receber Para ser Para entender Leve o que você tem De melhor Seja a sua melhor Versão Todos os dias É uma ferramenta Que a gente usa muito Dentro das técnicas De terapia Lembrando Gente Que A liberdade Quem faz É você E nessa liberdade Do contexto Você pode Trabalhar O amor próprio Que hoje Está muito escasso Para todo mundo E cuide de você Se ame Sabe Porque gente Felicidade É uma palavra Muito complexa Então dentro Da felicidade O que a gente Pode estar resumindo Para ser feliz Juntando os pequenos Momentinhos E fazer o nosso Degrau Mas para quem ainda Não entendeu a parte Da história Ser feliz Todos os dias Vem da alma E hoje Tem pessoas Sofrendo muito Com dores Na alma Então significa Enxergar Ou inventar Ser feliz É aceitar O que acontece Na sua vida Ser feliz É ser honesto Ser feliz É ter dignidade Ser feliz É abrir os olhos Pela manhã Com chuva Ou com sol Agradecer Por estar ali Desfrutando Cada momento Que Deus nos presenteia Ser feliz É olhar Para a vida De outras pessoas E desejar Que ela mereça Sempre o melhor Ser feliz É estar em paz É falar de fé De amor De esperança De saúde De bem estar De qualidade de vida Então viva gente Seja feliz E nunca deixe De dar um bom dia Uma boa tarde Uma boa noite Porque isso já faz a diferença E se você veio Para fazer a diferença Faça Beijo de luz Em cada coraçãozinho Amo todos vocês Gente E gratidão Marcos Gratidão A Espaço Aberto Gratidão A todos os ouvintes Qualquer coisa Pode me procurar No whatsapp 17992756637 Repetindo O whatsapp 17992756637 Ô Joyce Aqui no facebook Da rádio Da Espaço Aberto A Tainara Saskia Tá falando aqui Que tá top Tá dando os parabéns E falando que não é luxo É saúde É necessidade Aí ela Veio pelo insta Sim Até A gente achou Pelo insta Acho que você Falou agora há pouco O instagram Né Aí ela já viu Veio pelo insta Tá A Tainara Saskia Tá acompanhando ao vivo Pelo facebook Gratidão Né Gratidão A Tainara Saskia Ó Coraçãozinho Tá É um prazer Recebê-la aqui Junto comigo Né E realmente A massoterapia A massagem As terapias integrativas Nunca foi luxo Ela é qualidade de vida Né Como eu disse Lá no início Ela é qualidade de vida Ela é É a saúde Ela é o bem estar Que nós temos hoje No dia a dia Bom É Esse é um Um tema Bastante extenso Então É A gente Pode Pode ver Uma outra Data Pra gente Tá continuando Falando Desse tema Pode ser Sim Claro Né Vou estar sempre à disposição Pra esclarecer Pra ajudar Né Eu acho que hoje É o mínimo Como eu disse Gente Empatia É o mínimo Que a gente pode ter Conosco E com o próximo Como eu disse Um bom dia Mudo dia De qualquer pessoa Aí eu quero agradecer De coração A sua presença Obrigado Pela Per ter aceito O convite Ter vindo Até Nosso programa Esse bate-papo Tá esclarecendo Pra gente Muita Muita Coisa E Só pra gente Antes da gente Terminar Uma coisa Que a gente Não 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 Falou É E se você puder Falar um pouquinho É Sobre quebras De 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 tabu Né Que muita gente Às vezes É Tem um Certo receio Preconceito Discriminação E tal Então é Sobre quebra De De tabu Era pra gente ter falado A gente nem falou um pouquinho Então Quebra de tabu Eu até tô dando Um curso Tô com um curso Aberto Quem quiser fazer Né As inscrições É só me chamar lá No 17992756637 Fazer as inscrições É Gente Hoje Nós vivemos em uma sociedade Não só hoje Há muito tempo Né Essa sociedade De tabus Tabus em tudo É tabus na roupa Que a pessoa usa É tabu no cabelo É tabu no No shortinho Né É tabu no batom É tabu nos relacionamentos É Enfim Tabus Nós já sabemos Que é algo Que a sociedade Impôs E A própria criação De cada um Também Né Então assim O que é esse Quebrar tabu Gente Viva Viva com leveza Esqueça a opinião Do próximo Seja você Tá Se você quer sair Com uma calça jeans Ótimo Com um vestidinho curto Ótimo Se você quer fazer um curso Mas o seu esposo Ou a esposa Vice-versa Não aceita Vai lá e faça Seu curso Então assim Quebrar tabu Gente É quebrar tudo isso Por exemplo O sex shop Né Todo mundo tem tabu Com o sex shop Ah porque lá tem isso Tem É Certos Brinquedinhos É Roupas Fantasias Gente Isso é normal E nada melhor Do que você Fazer uma noite Apimentada Com algo relacionado A um sex shop Ou Tente Inventa Seja diferente Quebrando os tabus Pra você manter O seu relacionamento Que hoje não tá fácil Também Os relacionamentos Então assim Quebrar tabu Se diz tudo Vamos quebrar tabu Saindo de todos os tabus É porque tem muita coisa Que o pessoal acha estranho Porque é mais Mulher que sempre faz Aí de repente tem um homem fazendo Aí o pessoal acha estranho Então Tá Vamos quebrar esse tabu Quebrar esse Preconceito Aí Outras coisas Que nem vamos supor Motorista Muito Grande maioria É homem São poucas mulheres Que a gente vê motorista Nós mulheres Tão entrando Então tá quebrando Tabu Né Sim Porque os direitos São iguais Né Aquele velho ditado De tabu Né Ah Mulher não sabe dirigir Ah Mulher É um tabu É o que você disse aí Hoje Mulher tá entrando Em todas as áreas Né Diversificadas Tudo isso é quebra de tabu Porque os direitos São iguais Agora Existe tabu Nossa Olha Se a gente for falar de tabu É outra área muito extensa Né Então assim Eu acho que cada um tem que viver Gente Aquela leveza O que é melhor pra você Seja no relacionamento familiar Relacionamento amoroso Né No seu casamento Aí Enfim Seja no seu trabalho Né Aonde você estiver Quebre qualquer tabu Viva com toda essa leveza Dê esse direito a você mesmo Né De ser feliz De viver De entender tudo isso Bom Eu quero agradecer Também a A companhia da Tainária Tainária Saskia Aqui no Facebook Obrigado Por Estar acompanhando Tainária E Quero agradecer De coração A Joyce Muito obrigado Sempre que quiser Estar divulgando Alguma coisa Quiser estar Voltando Pra gente Continuar Esse assunto Estamos À disposição Muito obrigado De coração Eu que agradeço Marcos Eu agradeço Você Eu agradeço O espaço aberto A FM 104.9 Isso né Esse espaço mesmo Eu que agradeço Eu que agradeço O carinho O carinho Que você teve Comigo Essa abertura Luz Luz a todos Beijo de luz O gratis Luz que eu sempre digo Que é gratidão Com muita luz A todos Gratidão Gratidão a Tainara A toda equipe Da Tainara A todos Seguidores Da Tainara E eu vou Reforçar o pedido Da Tainara Volta mais vezes Gratidão Tainara Volta sim E coloca Todo o seu time O pessoal Aí também né Vamos se interagir Com o espaço aberto Levando mais qualidade de vida Saúde Bem-estar Porque massoterapia Ou terapia Gente Não é luxo É Bem-estar Qualidade de vida Volta sim Meu anjo Beijos Agora tem o apoio cultural E daqui a pouco Tem mais moda Para você Valorize você também As empresas Que apoiam A sua comunidade Sucatão Estoril Compramos Alumínio